Nosso entrevistado de hoje é um dos mais importantes fotógrafos da música brasileira, Marcos Hermes. Eu e Paulo Barão vamos conversar com ele para saber a respeito da arte fotográfica e do que acontece nos bastidores do show business, em shows, sessões de capas de discos. Aguardem, daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Minha amiga e minha amiga, o nosso entrevistado de hoje é um dos mais importantes fotógrafos da história musical do Brasil dos últimos 30 anos. É Marcos Hermes, um especialista em capas de discos, já fez trabalhos para todo mundo importante da música brasileira que você pode imaginar, fotógrafo também que cobre todos os shows aqui no Brasil, e a gente vai bater um papo com ele, juntamente com o Paulo Barão. Então eu quero dar as minhas boas-vindas a vocês dois, Marcos Hermes e Paulo Barão. Obrigado por participarem aqui. Oi, Regis. Oi, Marcos. Muito obrigado, Regis. Pô, com a apresentação dessa aí, acho que o meu cachê vai até aumentar, hein, bicho? Pô, sensacional. Eu acho melhor você justificar isso na entrevista, viu? Não ficar falando bobagem. Começamos bem, começamos bem. Meu amigo e minha amiga, você, evidentemente, que antes de a gente começar esse papo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como é, não vou ficar explicando aí, ninguém é burro o suficiente para não saber como faz. E, evidentemente, eu quero começar esse papo aqui, Marcos. Não tem pauta nenhuma, né? Então a gente vai começar do jeito que eu achar que tem que começar aqui agora. Eu tenho uma curiosidade, eu quero começar esse papo justamente com uma curiosidade em relação ao teu trabalho específico. Eu acompanho o teu trabalho e uma das coisas que me chama a atenção, cara, é a maneira como você capta expressões que eu chamo de júbilo, não exfusiante, da maioria dos artistas que você fotografa. É um júbilo tranquilo, é um júbilo nada histérico. E você tem essa habilidade de captar isso na grande maioria do teu trabalho, que eu já acompanho já há muito tempo. E uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, existe um timing para que o fotógrafo capte com antecedência algum tipo de expressão que está por vir? Tá, grande pergunta sua. Eu acho que o meu trabalho é muito baseado em pessoas e ele é muito baseado nas expressões, ele é muito baseado na emoção. Acho que um dos grandes desafios de fotógrafos que trabalham com pessoas é tirar o melhor delas. Às vezes o melhor delas é uma expressão horrível, tosca e agressiva. Eu acho que eu sou, acima de tudo, um observador. Eu estudo os assuntos, eu estudo as bandas, os artistas, eu me relaciono com eles, direta ou diretamente, pessoalmente ou virtualmente. Quer dizer, eu estou sempre tentando estar na frente, sabe? Se eu vou fotografar um show, eu vou fotografar uma dica no estúdio, eu tento ir preparado de forma que eu imagino que a maioria das fotos dele ele mostra do lado direito. Então, eu acho que ele curte mais do lado direito dele ou dela. Quer dizer, eu... Que é o caso do Ruli Iglesias. Que eu não sei se você sabe, o Ruli Iglesias não permite que alguém fotografe ele do lado esquerdo. É sempre do lado direito do rosto dele. A Sandy é o contrário. A Sandy é do lado esquerdo. Ah, é? Sempre. 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 Assim, isso para mim vira um desafio, fazer uma grande foto do lado direito dela. Eu faço, eu tento, eu vou atrás. Mas eu sei que o que eu preciso entregar é o lado esquerdo. E eu acho que, assim, eu gosto das pessoas. Então, eu me dedico às pessoas. E eu quero tirar o melhor delas. E, às vezes, o melhor delas é não posar, como era o caso da Cassia Hélia, que não gostava de posar. E eu respeitava muito isso com ela, deixava ela à vontade e tentava captar a essência dela na espontaneidade. Até porque, Marcos, Marcos, até porque é legal a gente até falar, e talvez você vá corroborar essa minha opinião, a Cassia Hélia foi uma das artistas mais tímidas que eu já entrevistei. Sim. Ela tinha uma... É verdade. Que é incrível, né? Que é exatamente o contrário da imagem dela no palco, né? Você deve ter tido essa experiência com ela. Você sacou isso, né? Eu fiquei arrepiado aqui com esse comentário. Ela era, essencialmente, para mim, ela era... É como se fosse... Assim... É como se ela deixasse o espírito artístico, musical dela guardado quando ela estava em pessoa física. E, quando ela entrava em cena, ela era um furacão. Ela era, tipo, um absurdo, né? Era muito carisma, muita entrega, né? Eu acho que muitos artistas são assim, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com o nosso amigo aqui, Ney Mato Grosso. E o Ney é também... No palco, ele é o nosso camaleão, o David Bowie. Ele é o nosso... É um artigo que se reinventa a cada projeto, mas a vida pessoal dele, ele é... Ele é um cara simples, ele é um cara... Ele é comedido. Ele é comedido. Eu acho que ele é uma pessoa simples, assim. Ele é uma pessoa muito... Sabe? Então, mas assim... Eu tive a oportunidade de entrevistar o Ney uma vez, e ele me pareceu muito comedido. Tranquilo, mas comedido. Não era um cara tímido. A Cássia, não. A Cássia era muito tímido. É verdade. É verdade. Mas, enfim... Então, quando você tenta antecipar esse tipo de... de clique, vamos dizer assim, né? Você, evidentemente, conhece da personalidade da pessoa, e você mesmo falou que você estuda a personalidade da pessoa, mas existem momentos, por exemplo, durante o teu trabalho, com uma série de artistas, e você fotografou todos os grandes, existe, mesmo com esse estudo prévio, existiu, por exemplo, um momento em que um determinado artista te surpreendeu, em termos de... de sensação, em termos de extravasar alguma coisa. Você ficou surpreso com uma determinada pose, uma determinada atitude de alguém? Eu acho que sim, cara. Eu sou batera, né? Então, também, essa coisa do ritmo, me ajuda muito. Eu toco bateria desde muito cedo, antes da fotografia, né? Eu sou músico. E eu acho que isso me faz... me ajuda a entender um pouco o tempo das pessoas, o tempo de... os movimentos. Isso me ajuda muito nos shows ao vivo, né? Isso me ajuda muito a tentar, às vezes, antecipar o que vai acontecer, porque depois de uma virada vem uma nova convenção. Você sabe que o cara vai virar a guitarra e quando ele voltar, o cabelo dele vai passar e a expressão vai ficar, quer dizer... Se todo fotógrafo de espetáculos tocasse um pouco de bateria, acho que isso seria... Eu teria concorrentes um pouco nesse lugar do tempo. Acho que isso me ajuda muito. Agora, se surpre... Acho que a surpresa ela é eminente em todo o trabalho. Ela acontece comigo de me surpreender com a entrega das pessoas, que muitas vezes não se entregam, mas talvez por... não sei, estudar o meu trabalho, ver onde eu posso ir, elas se entregam para mim. Isso é um presente que eu ganho com as pessoas com as quais eu trabalho. E é o contrário, né? Porque eu, profissionalmente, acho importante... Eu dou o meu melhor sempre. Eu dou 100%. Eu sou um profissional de alta performance e eu dou 100% sempre. Independente... Sério mesmo. Independente do meu cachê, independente da situação, da importância do artista, eu dou 100% sempre. Se eu estou ganhando menos, é porque eu aceitei. Mas não é por isso que eu vou trabalhar menos. Entendeu? Então, assim, eu tento ser o mais justo possível, mas entregar mais é legal. Então, se você me chama para fazer 10%, eu vou te dar 12%. Entendeu? Porque acho que é importante isso. Eu queria te perguntar, Marcos, a teu gosto musical, tem a ver... Você fotografar só artistas que você gosta ou você é contratado? Se você for contratado, você vai fazer a fotografia apenas desse artista que for contratado? Olha, eu costumo dizer que o fotógrafo, ele não pode trazer as preferências sexuais, políticas ou religiosas para o trabalho. Então, eu sei separar muito bem o meu gosto musical do meu trabalho da indústria da música. Eu sou um profissional da indústria, eu sou um profissional que faz questão de trabalhar com pessoas sérias, mas eu acho que, dependendo do estilo de cada um, eu tento interpretar, eu tento estudar o estilo, eu tento me entregar. Quando é um artista que eu não gosto do estilo, eu acho que me dedico mais, porque é mais difícil, porque é mais desafiador. Mas eu adoro desafio, cara. Mas posso dizer para você, Paulo, uma coisa assim que eu vibro muito quando eu trabalho com os artistas que eu gosto. e eu tenho essa sorte, eu tenho esse privilégio, como você também, como o Regis também, de já ter entrevistado, entrevista, continuo entrevistando artistas e pessoas importantes para o cenário musical. Mas, cara, eu acho que a minha grande realização é sempre trabalhar com um artista que eu gosto. Isso aí, sem dúvida. E eu posso também dizer, terminar esse comentário, que assim, acho que sou um cara de sorte, porque eu trabalhei com todos os meus grandes ídolos, praticamente vivos, pelo menos, não sinto falta... Claro, todos, não existe o todo, porque o planeta é gigante. Mas eu acho que os meus artistas de infância, de adolescência e do coração, eu já tive a chance de trabalhar com eles. eu queria complementar isso, porque você entrevistou a Caetano, desculpa, entrevistou, você fotografou privadamente o Caetano, o Gilberto Gil, o Timaya, Cassia L, o Gilberto Sangalo, inclusive a Anitta e a Sadie Jr. Então, inclusive, eu vejo a Anitta como, quero comentar isso porque você participou com ela, eu queria justamente trazer esse assunto. A Anitta é um produto, ela realmente se vendeu como um produto. E eu acredito que a imagem dela tem muito a ver com todo o marketing que está sendo feito e a fotografia foi um ponto muito importante dentro desse assunto. A Anitta sempre vai surpreendendo negativamente para os que não gostam dela com coisas ridículas, mas em termos de marketing, ela soube fazer seu marketing tanto que chegou a estar inclusive na Oxford palestrando e todas essas histórias. Agora está fazendo uma tatuagem, o Regis me comentou justamente hoje que estava fazendo uma tatuagem no ânus. Ou seja, sempre lá buscando impactar de alguma maneira. Quando ela te contratou, eu quero falar da Anitta porque os outros você com certeza, mas é um caso diferente, eu estou falando de marketing, de show business. Quando ela te contratou, você teve essa impressão de que o que ela queria de você era um episódio marketing em cima. Quais foram as indicações? Olha, não gosto da Anitta, mas me interessa saber como que pensa uma mulher que está sempre tentando renovar essa loucura, se no caso agora está colocando uma tatuagem no ânus. Olha, essa pergunta é excelente também, porque assim, eu falo para você que quando eu trabalhei, quando eu fiz um produto da Anitta, um DVD da Anitta, eu fui contratado pela Warner Music, e na época a Anitta era muito jovem, ela tinha acho que 18 ou 19 anos, quando eu fiz o DVD, no caso. Então, na época, eu não tive um grande contato com ela nesse produto, eu tive direto, fotografando, mas eu não parei para conversar, eu não tive essa intimidade naquela época, mas já era o começo do fenômeno ali. e depois eu estive com ela algumas vezes, fotografei ela algumas vezes, até no final de 2019, eu fiz um projeto para a Rádio Mix e ela cantou, a gente se reencontrou, foi super legal, fiz o prêmio Multishow para o Multishow e também reencontrei com ela, ela está no meu livro, quer dizer, num projeto que eu fiz até com um samba book do Jorge Aragão e ela participou e fotografei ela em estúdio, fiz uns portrets, quer dizer, é uma artista que eu encontro de vez em quando, mas o personagem é muito interessante, muito desafiador e é um exemplo perfeito de um artista que não faz parte da minha discoteca do dia a dia, mas que é um exemplo dentro da indústria da música de como trabalhar a imagem. Eu sou uma pessoa que trabalha justamente entre a relação da imagem com a música. Então, ela é uma referência porque ela está todo dia, ela é muito criativa, ela, claro, tem um grau de experimentalismo e maluquice porque ela faz o que ela quer, mas acho que na grande maioria das vezes ela acerta nas atitudes dela para o público dela. Você vê que se você pegar um gráfico de crescimento das redes sociais dela, é um gráfico crescente, assim, o artista gravou com a Madonna, né, velho? O público é totalmente retardado, óbvio. É, assim, o brasileiro gosta de quê, gosta de bunda? Cara, o que ela faz? Assim, ela é muito esperta, cara. Ela entrega o público vai na raiz do brasileiro, o brasileiro médio, é ignorante, não lê, não se informa. O brasileiro quer saber de putaria e maluquice, cara, e doideira. E ela é isso, ela é uma artista que é muito bem produzida, que tem uma imagem dentro do... Ela cuida bem da imagem e ela é uma artista que sabe o que o brasileiro quer, cara. assim, é isso, ela se conecta com as pessoas influenciadoras do mundo, quer dizer, uma hora é o Neymar, outra hora é o irmão da Donatella Versace, uma hora é a Madonna, sacou? Uma hora ela está na favela com o funkeiro, então ela conecta com o público classe D e conecta com o público classe A, que está lá no irmão da Donatella Versace. Então, gostemos ou não dela, profissionalmente, artisticamente, tem que observar, eu observo, entendeu? Mas não está na minha vitrola tocando, mas eu observo porque ela está de tendência para a idade dela, para a música pop, entendeu? E eu observo muito a música pop. É por isso que o Brasil está nessa merda. Ô Marcos, Marcos, esse olhar que o fotógrafo tem em relação ao artista, ele muitas vezes ele é um pouco como é que eu vou dizer? Ele fica um pouco subvertido muitas vezes pela impressão inicial que você tem de um artista e muitas vezes você acaba ou se decepcionando ou idolatrando ainda mais. Eu imagino que tenha sido o trabalho que você fez com o Paul McCartney, por exemplo, que é um dos caras mais legais do planeta, não só como artista mas também como pessoa. É muito difícil ou é fácil separar o Marcos Hermes fã do Marcos Hermes fotógrafo? E o quanto um interfere no outro, em campos diferentes? Muito boa pergunta também, porque eu acho que eu não sou um personagem. O Marcos Hermes não é um personagem. Eu sou a mesma pessoa. Ao contrário de muitas pessoas com as quais eu trabalho, que viram personagens mesmo, eu não sou um personagem do meu trabalho. Então, assim, me dou ao luxo de me emocionar em shows que eu, artistas que eu gosto. De verdade, posso citar N exemplos para você do Rush ao Queens of the Stone Age, do Napalm Death ao Iron Maiden, do Stevie Wonder ao J.B. Saca? Assim, eu tenho, eu circulo, o meu trabalho ele é bem dividido, ao meio entre a música brasileira e os artistas internacionais. Eu sou, eu até nem sei te dizer se quantitativamente eu fiz mais gringos ou brasileiros. eu acho que está no meio, assim, porque eu comecei fazendo shows internacionais, eu faço os festivais, mas o meu trabalho está muito enraizado dentro da indústria da fonográfica, do entretenimento com a música brasileira e com muito orgulho, porque eu boto o sarcófago e o raso de porão e boto a Anitta e o Pablo Vittar e o, sabe, o Luiz Melodia no mesmo caminho, assim. E esse foi um grande desafio para o livro brasileiro, inclusive, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas, porque o livro, eu fiquei com receio do livro quando saiu, assim, eu não sabia se as pessoas iam entender o que é o livro. Porque eu fiz isso, cara, eu botei o sarcófago com o raso de porão e o padre Marcelo Rossi e a Elza Soares, a Pablo Vittar e a Anitta. Entendeu? Só que o que deu a liga para o livro acontecer para mim foi a estética, foram as cores, a estética, as expressões que você colocou muito bem aí como assunto. Eu acho que é muito, é possível você juntar esses artistas tendo critério, tendo estudado curadoria, entendendo a arte fotográfica, porque fotografar é uma coisa, fazer arte, assim, você tem que colocar isso na sua cabeça, eu estou fazendo arte, qualquer um pode fazer arte, eu não sou, não é porque eu sou um artista visual que eu faço arte e você faz as suas fotos e não sou arte, depende, você tem que, a fotografia é arte para mim, sabe? Agora ela está dentro de cada um que fotografa interpretar aquilo como arte. Então... Você está falando de arte e olha essa foto que você fez aí em Mato Grosso. Pô, no amor de Deus, cara. Cara, mesmo show, acredita? Mesmo show dessa foto é o show dessa foto aí. Mesmo show de 99. Essa foto é de filme ainda, película. Quer dizer, assim, só para finalizar, o fã e o fotógrafo são a mesma pessoa. E eu, assim, isso é um dos grandes prazeres da minha vida, de eu poder fotografar, estar perto dos artistas que eu admiro. Isso aí é um dos grandes presentes, um dos grandes legados meus, pessoais, isso é poder ter trabalhado com... Trabalhado e trabalho, estar trabalhando com artistas, como Sepultura, por exemplo, que eu estou há 30 anos fotografando os caras e acabei de participar da concepção da capa do novo álbum, do quadra. Acho que o Paulo até estava lá, não estava, Paulo, na audição? O Regis também, nos encontramos lá, exatamente. Então, eu tenho foto com os caras com 15, 16 anos, eu e o André acho que um moleque, estou agora colaborando com a banda até hoje, isso é um dos grandes presentes da carreira. Incrível, cara. Eu queria fazer mais um comentário aqui. O Timaya, como foi fotografar um cara louco como o Timaya? Você tem alguma expressão, uma história interessante do Timaya? Cara, eu sou fanático, eu adoro o Timaya e, cara, eu gostaria, um personagem que me chama muito a atenção. Já perguntei para alguns amigos que tocaram com ele como era o Timaya, mas eu gostaria de saber de você. Conta uma história bizarra do Timaya, que tem várias, mas conta uma que você tenha vivenciado aí, cara. Nossa, você foi num lugar muito legal, porque eu adoro o Timaya também, sou muito fã do Timaya, já fiz capas também do Léo Maia, filho dele, e o Tim, assim, é um artista que, a minha mãe é muito fã do Timaya, então eu levei a minha mãe para o show do Timaya, quando fui fotografar o Timaya, lá no Metropolita, eu trabalhava no Metropolita, eu levei a minha mãe, minha mãe, a gente sempre lembra disso, sempre, porra, o show do Timaya, sabe? Assim, eu não encontrei o Timaya, eu fiz fotos do show dele, mas trabalhava na casa, então tinha um acesso melhor, assim, a minha lembrança principal é que ele gostou de mim, ele só ria para mim, apontava para mim, ele estava super bem, super simpático, apesar de já ter sido o último show dele no Rio, ele faleceu logo depois, assim, mas ele estava muito para mim, assim, eu tenho fotos dele muito bem, e é justamente um artista que junta isso, atria sonora com o trabalho, mais um artista que ia estar nesse lugar, e assim, eu lembrei de uma história que eu não vivi mais com um amigo meu que é promotor de shows no Rio, foi promotor de shows, contratou o Timaya uma vez para uma casa lá em Nova Iguaçu, na minha cidade, lá no forró ferrado, passagem de som às três horas da tarde, o Timaya não apareceu para passagem de som, aí liga, o Timaya não vem, não vai, e a casa ficando cheia, não vai, não vai, não vai, e foram de Nova Iguaçu até a Barra para buscar o Timaya em casa, conseguiram levar o Timaya para casa, chegaram lá, pelo que eu me lembro, meia-noite, no final da noite, meia-noite, por aí, e aí, só conseguiram colocar, colocar, literalmente, o Timaya no palco às três da manhã, empurraram ele para puxar para o palco, assim, ele foi, fez um show de, tipo, três horas, um show enorme, não saía do palco depois, porque ele entrou e não quis sair nunca mais, e só foi embora no dia seguinte, à tarde, ele não foi, acabou, ele só foi embora no dia seguinte, ele ficou lá, tipo assim, esse é o Timaya, entendeu? Mas, ó, casa lotada, todo mundo com o Didi no bolso, entendeu? O Marcos, você é um cara também, que você fez algumas, algumas capas, que são bem emblemáticas na música brasileira, basicamente, existe uma diferença técnica, no olhar do fotógrafo, no show, e para uma situação, obviamente, de maior controle, como é um estúdio para fotografar a capa, como é que funciona a tua percepção nessa hora? Ela é mais racional? Ela é mais racional no estúdio? Menos emotiva? Como é que funciona? Na tua cabeça? Para mim, são situações bem diferentes, assim, a principal analogia que eu posso fazer é que no show, eu não tenho controle sobre a cena, só de vez em quando, quando eu posso, eu falo assim, se jura? Eu falo assim, os dois caras estão ali, e já consegui grandes fotos, os artistas já estavam lá, meio lazy, e eu, sabe, se junta aí, e eles se juntaram, e eu fiz a foto, aconteceu, mas, normalmente, eu não tenho essa direção, entendeu? E no estúdio, não, em locações, ou no estúdio, ou fora do palco, ou no camarim, eu tenho, a chance de dirigir, e eu sou diretor, cara, eu sou curioso, e eu sou o diretor que vai lá, conversar com a pessoa, para tentar tirar, ou às vezes, eu sei perceber quando a pessoa não quer nem papo, porque às vezes a pessoa não quer falar, tipo assim, beleza, eu estou ali, sabe, e vou fazer uma coisa espontânea, isso acontece, mas na grande maioria dos casos, cara, tendo educação, chegando na hora, sendo organizado, acho que isso aí é muito importante, não é só fazer boas fotos, acho que, eu me sinto na obrigação de, criar um clima, né? É, botar uma trilha sonora legal, ou bota o cara para tocar, não, você vai lá com o modificador, vai ficar o modificador na cena, não, leva o cabo, liga e toca mesmo, ah, o som não vai sair na foto, mas vai, o som sai na foto, acredite, eu também acho, para mim, o som, a imagem da música, ela tem, ela tem alma, ela tem trilha sonora, senão ela não vale nada, a foto boa de um artista, no estúdio também, sei lá, eu pego um artista no estúdio que, eu tenho que ouvir o som do artista, e transformar isso em imagem, meu trabalho com as capas é muito esse, interpretar a música, então, assim, por um lado é um desafio, por outro é o meu dia a dia, eu me influencio, eu não sou um fotógrafo que, influenciado por fotografia só, acho que fotografia é 50% da minha influência, grande influência para mim, por exemplo, é a própria música, que eu escuto, que eu percebo, são as artes plásticas, o design, entendeu, e as pessoas, eu acho que eu me inspiro com quem eu me encontro, com quem eu gosto, ou com quem eu me aborreço, mando-se fuder, isso para mim vira uma inspiração para eu compor alguma coisa, ou para fazer uma imagem mais densa, sabe, assim, a vida me influencia, entendeu, eu não sou, eu sou autodidata, então, não tenho aquele formato acadêmico, sabe, eu experimento, entendeu, eu sou persistente, entendeu, então, acho que isso me ajuda a tornar o trabalho mais original, essa é a minha busca, né, velho, Marcos, você falou que você, no estúdio, você é um cara que dirige a sessão de fotos, né, me dá o exemplo de um artista, por exemplo, que era absolutamente refratário a qualquer direção tua, e você chegou na hora e falou, quer saber, bicho, faz o que você quiser, aí eu vou tentar capturar, me dá um exemplo de um artista que não estava muito nem aí, ah, eu vou te dar um exemplo da minha experiência, por exemplo, com o Roberto Carlos, no estúdio, o Roberto Carlos é um cara com um grau de timidez também, ele não é um cara super extrovertido, então, não é o Erato, não é o Erato, eles são diferentes, bem diferentes, assim, acho que o Roberto, o Roberto, ele, ele é um artista que precisa de direção, como uma grande maioria, eu não digo que assim, que ele é um caso isolado, mas ele é um artista que ele está lá em cima, né, um dos ícones da música popular brasileira, mas que precisa de direção, né, da expressão, da respiração, do olhar, se bota a mão no bolso, cruza o braço, bota a mão na cintura, deixa a mão solta, ou apoia alguma coisa, senta, ou não, ele precisa dessas ideias, entendeu, e eu acho que... É por isso que ele faz o mesmo show há 329 anos. É, eu acho que tem a ver com a personalidade dele, isso, assim, ele não, ele, sei lá, entendeu, ele é aquilo ali, sabe, eu acho que tem artistas que você consegue cutucar e provocar, outros que são aquele caminho ali, e é isso, e está ali fazendo a mesma coisa, concordo com você, uma casa cheia, lotado, estádio lotado, então, assim, é meio que, é o que ele quer fazer, assim, quem sou eu para tentar fazer mudanças radicais, mas, assim, eu adoraria fazer, já trabalhei muito com ele, e adoraria poder fazer um novo trabalho com ele, trazendo algo novo, diferente, sabe, trazendo uma outra pegada, assim. Se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Roberto Carlos, a primeira coisa que eu ia fazer, dar um tapão na cabeça dele, fala, Roberto, porra, para com essa, para de fazer o mesmo show sempre, porra, você é roqueiro, vamos fazer um show aí, rock, porra, sabe, fica com o negócio de Lady Laura, e não, e não sei o que, porra. vou te falar aqui, vou te falar que o Roberto é engraçado, né, eu não acho o Roberto, assim, eu adoro a fase 60, 70 dele, assim, até hoje, eu adoro, assim, muito, muito interessante, muito, são muitas histórias, né, cara, quem sou eu para mudar as pessoas, né, eu acho que, assim, eu dou opinião, eu trago referências, né, me interesso pelas mudanças, mas se o artista fala assim, não, não, eu quero continuar usando a camisa branca, assim, beleza, eu vou interpretar o que você, né, porque às vezes o cara fala, não, eu não quero, não é nem o caso dele, não, mas isso acontece, né, ah, pô, não, eu não quero, eu não quero foto em baixa velocidade, não, faz o retratinho com um flash só, a luz frontal, e é isso aí, e assim, é, eu acho que o momento do estúdio, e o momento do encontro com o artista, ele é muito sagrado para mim, eu acho que a fotografia, estar com o artista, estar com uma câmera, seja ela de vídeo ou fotográfico, ter a oportunidade, desculpa, ter a oportunidade de estar com um artista na sua frente, e que, de forma que a sua imagem vai interferir nas redes sociais dele, ou na obra, ou na capa de um álbum e tal, eu acho que é muito privilégio, eu tenho muito respeito pelas pessoas com as quais eu trabalho, né, e eu quero até publicamente agradecer ao Paulo por uma coisa que ele talvez nem vai lembrar, não sei, eu fiz uma foto do Twisted Sister, na primeira vez que eles vieram ao Brasil, no camarim do Via Funchal, tipo, cinco minutos antes do show começar, a nossa saudosa amiga Miriam, foi lá me resgatar, para fazer uma foto do Twisted Sister, e eu, cara, me lembro que a foto durou, tipo, dois minutos, mas eu fiquei mais uns três, quatro minutos lá, começando com o JJ, o guitarrista, e eu falando para ele assim, cara, vai ser um dos melhores shows da sua carreira, você não está entendendo, o público está insano, vai pirar com esse show, você, aí, eu acho que vai ser legal, não sei o que, ele foi bem humilde assim, e quem viu o show depois, que começou daquele, foi, tipo, espetacular aquele show do Twisted Sister, todo mundo cantando todas as músicas, todas as letras, então, assim, eu acho que a fotografia me dá, me credencia a esses momentos especiais, e, assim, consigo separar muito bem o Roberto Carlos do Twisted Sister, porque respeito ambos os artistas, e, assim, um não quer, um quer continuar elegante com o seu perno, e o outro maquiado, e eu tenho dois minutos, o Roberto tinha muito tempo no estúdio, sabe, é meio isso, assim, eu acho que cada dia é um dia, sabe, cada dia é um dia. Eu queria completar isso, estou te perguntando o seguinte, você precisa, por exemplo, adoro, eu adoro essa foto que você fez para Elissa Soares. adoro, realmente impressionante, impressionante essa foto, as cores que você pegou de aí, a expressão dela, tudo o que você quis passar, parece uma medusa, sei lá, uma medusa moderna, tirou ela de ser uma, vamos colocar uma senhora, e botou ela como se fosse uma medusa, sei lá, uma rainha, assim também, uma rainha, mas muito interessante, você transmite o modernismo. agora, quero te perguntar uma coisa, você, quando vai fotografar uma artista como essa, você coloca a música, deixa a música dela alta para que te inspire, e é incrível, por exemplo, essa própria foto aqui, do gordo, puta que pariu, né, que expressão do cara, né, incrível. eu tinha 15 anos que eu fiz essa foto, eu tinha 15, era um moleque no caverna do Rio de Janeiro, na turnê do Brasil, essa foto, de 90, e é esse momento que eu comecei, né, que foi bem, eu era muito jovem, ao mesmo tempo, estava ali, começando a fazer fanzine com os amigos, fanzine totalmente amador, e só que naquela época, você conseguia credenciamento com fanzine, né, então olha isso, hoje em dia, acabou, uma outra era, eu tinha um fanzine amador, e eu conseguia ir aos shows sem pagar, e ter acesso ao pitch, ter acesso ao palco, então assim, é uma, eu me considero com muita sorte de ter te tomado essa decisão de começar cedo, minha mãe me deu essa dica, mas minha mãe falou, vai se trabalhar cedo, vai te ajudar muito, então comecei bastante cedo, e realmente isso foi o diferencial para mim, isso. Sensacional. E Marcos, todo esse teu trabalho, ele está assim, brilhantemente registrado no Brasileiro, né, que é um livro absolutamente sensacional, e inclusive, é, exatamente, inclusive, ele é um livro que ele conta em imagens a história da música brasileira e da música internacional nas últimas décadas, na verdade, e eu acho que esse, muitas vezes, é o grande mérito de um fotógrafo, por exemplo, como é o teu caso, como é o caso do, é e tal, aí, Fala, querido. Como é o teu caso, é o caso do Marcelo Rosa, é o caso do Sabasteu Salgado, por exemplo, que é um cara que, por exemplo, consegue contar uma história numa única forma, é uma coisa incrível. e, ah, deixa eu aproveitar que eu estou falando sobre isso, meu amigo e minha amiga, você tem a oportunidade de adquirir esse livro espetacular do Marcos com um desconto que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, basta que você clique aqui no link abaixo, aqui referente ao Marcos Hermes, e você vai lá para o site dele, lá você vai ter um cupom que você vai preencher com o Registadeu Indica, tudo junto, você já sabe, e você vai adquirir esse livro, cara, com um desconto que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, em lugar nenhum do planeta, tá bom? Então, não esquece, entenda a história da música brasileira, a história da música, o que aconteceu aqui no Brasil, pelas fotos geniais do Marcos, não esquece, clica aqui no link aqui embaixo, você vai cair no site do Marcos, lá você vai preencher o cupom de desconto com o Registadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto sensacional, você não vai encontrar em lugar nenhum e você vai ter acesso a essa obra magnífica, tá certo? E Marcos, nesse livro específico, você você contou uma história nele, porque a sequência de fotos não é aleatória, ela conta uma história como se fosse um livro qualquer, só que com imagens. Você acredita que, por exemplo, a fotografia, ela pode, num momento de burrice tão generalizada quanto a gente vive hoje, a fotografia, ela pode representar uma ferramenta ainda mais importante do que sempre foi para a cultura brasileira? Nesse momento, sempre foi, mas nesse momento específico. A fotografia já foi responsável por queda de governos, cara. A fotografia é um instrumento político, a fotografia é um instrumento social, é um instrumento de educação. Fotografia é um instrumento de cultura, é um, assim, e é um, e é uma arte que está no bolso de todo mundo hoje, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular, todo mundo pode fazer arte a qualquer momento. Eu não sou, você falou do Sebastião Salgado, o Salgado é um dos meus ídolos, uma das minhas referências, mas ele já falou bobagem, já na minha opinião, minha opinião, de que fotografia de celular não é a fotografia, não é a arte, isso é bobagem, tipo assim, todo mundo envelhece e fala bosta, entendeu? Então, eu acho que assim, quem sou eu para dizer que foto de celular não tem representatividade, não tem qualidade, claro que sim, compra um bom celular que faça boas fotos, o problema é seu, do seu bolso, mas eu acho que sim, eu acho que não importa o instrumento no qual você tenha para fazer boas fotos, o que importa é o olho, o instrumento é uma consequência, o que importa é a história que está por trás da foto, né? Sim, também, sim, claro, claro, mas acho que assim, a fotografia, ainda bem que a gente vive um momento de pulverização da comunicação e da, ainda bem que existem as redes sociais hoje, porque se não existisse, se estivéssemos numa era analógica ainda, toda essa sacanagem que está acontecendo aqui nesse país, estaria encoberto, ninguém saberia de nada, entendeu? Estariam fazendo o triplo de injustiças e de, sabe, e de atrocidades, entendeu? Não estamos aqui para falar de política, mas assim, o momento é muito complexo, eu, um amigo meu da cena do metal de Los Angeles, falou comigo hoje, e brasileiro, carioca, mas mora lá há 25 anos, começando com ele, estou pensando em uma data para vir ao Brasil, falei para ele assim, só não vem 2022, porque aqui vai estar o pandemônio, caldeirão do capeta, não é? É. Mas eu acho que isso, até uma provocação que eu acho importante, assim, cara, até porque somos da cena do rock e do metal e a gente tem que trazer isso como assunto também, é fundamental, está no meu sangue, eu sou metaleiro total, velho, sempre, e assim, faltam bandas contestando esse momento para mim, acho que o hip hop e outros estilos dentro da música são muito mais atuantes e com sangue no zóio do que o rock e do que o metal, tem muita... Não é qualidade, não estou falando de quantas bandas, hoje a gente vive um momento de grandes artistas, assim, eu respeito muitos artistas tradicionais com os quais nós nos relacionamos e trabalhamos e ouvimos, mas hoje em dia a gente vive uma cena musical muito madura, tem muitos artistas incríveis e tal, mas no Brasil, especialmente aqui, faltam artistas que apareçam no underground, tem muitos, eu não conheço, quero conhecer, se você que está vendo aí conhece, mande para mim, eu quero ver, quero conhecer esses artistas contestadores brasileiros, mas contestadores não é a questão de você falar de A ou B, mas de botar o dedo na ferida, de ter atitude, rock and roll, sabe? Não adianta você ter, cara, uma guitarra de sete cordas e fazer acordes cheios e pesados e falar, sabe, a letra, sabe, não tem sentido, assim, falta isso, cara, eu acho, assim, e bato palma para artistas brasileiros de outros estilos que estão na frente, botando o dedo na ferida e colaborando para que as pessoas pensem, o que falta é isso aqui, o que falta é pensar. É o que a gente tenta fazer aqui, cara, fazer as pessoas pensarem. Ô, Paulo, você tem mais alguma pergunta, Paulo, para fazer? Não, nada mais, eu queria que você contasse um caso super curioso, que... Espera aí, pera aí, nada mais, ou você quer que conte o caso? Eu queria que contasse um caso exclusivo para nós, fiz um espolho maravilhoso de alguma coisa que eu fiz, me explique, por favor. Decide, ou é nada, ou quer que conte alguma coisa? Eu quero que esse cara, o Marcos Sernes, conte aqui para nós um caso exclusivo, porque senão eu não quero que você bote essa entrevista no ar, porque senão para que a gente traz um fotógrafo, porra, pronto? É assim que você quer que me expresse? Como você? Então é isso aí, Marcos Sernes, vai lá, porra. A minha resposta para você é o seguinte, fala um artista sobre o qual você quer saber uma história. Fala você, Regis, vai, que dê a oportunidade aí. Um dos caras mais legais de entrevistar, se você tem paciência para ouvir o cara dar uma volta muito grande e depois responder a pergunta, Gilberto Gil. o Gilberto, o Gil, você pergunta um negócio para ele, cara, ele começa no assunto, aí ele dá uma viajada, aí meia hora depois ele volta para o mundo. Cara, assim, você falou de um cara que eu sou muito fã e que eu me sinto muito honrado de colaborar com o Gil, assim, de verdade, porque imagina eu que eu tenho um gosto musical muito amplo, né, cara, mas Gilberto Gil, independente do gosto musical, ele é um dos gênios da nossa música, assim, ele é um dos, eu acredito que ele seja um dos arquitetos da música popular brasileira moderna, né, de verdade, assim. Eu fiz projetos muito importantes, considero muito importantes com o Gil, né, eu fiz um projeto com ele que chama Eletroacústico, que foi o disco que ele lançou quando era ministro, até, que foi um disco muito especial, assim, com, foi um pouco depois que o Tom, o Tom Capone faleceu, então, sabe, tinha um pouco da, os pais do Tom estavam lá, inclusive, foi logo depois, então, foi um disco que o Tom estava trabalhando ali, ele estava, sabe, ele, sabe, e o Gil, realmente, esse é um exemplo, agora, fiz Doces Bárbaros, cara, que é aquele, Outros Doces Bárbaros, que é o Gil Cartano, Bethany Gal, fiz uma capa, a capa da volta deles, né, uma capa do DVD, a maior concentração de egos por centímetro quadrado, então conta, vai, conta sobre isso, a verdade sobre isso, teve realmente essa concentração de egos aí? Teve ou não teve? Vai! Ó, ó, vou te falar que, assim, trabalhar com esses caras, realmente, assim, eu, é, raramente eu sou maltratado, cara, esses caras, assim, eu sou muito bem tratado por eles, pela produção, então, assim, eu tenho histórias bizarras com muitos, assim, muitos, mas o Gil, assim, não, eu vou até fazer uma provocação com outro artista até, eu tenho uma história, assim, absurda, que eu me lembrei aqui, uma história que é legal de contar, mas só fechando essa parte do Gil, cara, eu fiz, porra, um Caetano e Gil de 50 anos de carreira, imagina, a capa celebra 50 anos dos dois, dos maiores artistas brasileiros, sabe, então, acho que o Gil, eu só tenho aplaudi, tenho que aplaudir e agradecer, porque eu tenho espaço, assim, para fazer coisas muito lindas com ele, assim, cara, ele, a família, muita admiração, muito respeito, agora, lembrei de um caso com Coldplay, cara, que foram uns bostas, cara, que foram uns caras muito mal do gato, uns malas, cara, eu fiz um trabalho aí a mais. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu fiz, eu participei uma vez de uma entrevista com Coldplay, cara, que o Chris Martin foi um dos caras mais blasês que eu já entrevistei, cara, e eu tenho um problema sério com o gente blasê. Coletivo, na coletiva, eu estava lá, eu estava lá nessa coletiva aí. Muito blasê, cara, eu tenho um problema sério com isso, mas o que rolou com o Coldplay? Ah, o Coldplay estava, eu fui contratado pela IMAI para fazer um trabalho com o Coldplay, quando eles fizeram, ainda eram artistas menores, eles tocavam um VFUXAL, e cara, foram três dias de inferno, cara, inferno, assim, de grosseria, perseguição, segurança da banda, ficaram me perseguindo, assim, não podia fazer nada, sabe, muito, muito chato. Então, engraçado que isso... Eles restringiram o teu trabalho, pra caralho. Restringiram e encheram meu saco, né, meet and greet, não queriam fazer nada, tipo, cara feia, foto com cara feia, assim, sabe, me, entre aspas, cancelando, assim, sabe, foi mais... Mas acho que, assim, todo artista tem o direito de não querer ser fotografado, não é isso, não é não querer. Eu tava lá pela gravadora deles, entendeu? Eu tava ali fazendo trabalho institucional, não tava ali fazendo favor, entendeu? Eu não faço roupa, assim, eu não trabalho por favor, né, cara? Assim, se eu trabalhar de graça pra alguém, é porque eu quero, que a pessoa, minha amiga, tá precisando, tô dando alguma força. Agora, assim, eu sou muito profissional, eu luto por isso, falo nas redes sociais, entendeu? Eu acho que, inclusive, que boa parte da minha, da cena fotográfica, tá morta, não consegue ganhar dinheiro, por conta dos próprios fotógrafos, né, cara? Que não se valorizam, trabalham por 200 reais, sabe, o equipamento custa 10 mil, e o cara faz trampo por 200 conto. É uma classe que é cada um por si... É um absurdo, um absurdo. Então, assim, eu acho que eu comecei na hora certa, eu tenho um acervo, eu sou um cara muito sério, eu realmente sei valorizar todos os artistas que me procuram, gostando ou não. Muitos sabem que eu não gosto do estilo, mas é melhor pra mim, é um desafio, eu sinto tesão em fazer os artistas que eu não gosto, que eu não curto o som. Porque é diferente, porque aquilo não faz parte do meu dia a dia. Então, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou entender, entendeu? Desculpe pelo plenarismo, mas é que, assim, eu não sei, eu gosto muito do que eu faço, sabe, cara? Então, eu me dedico, eu vou atrás, sabe? E quando parece um Coldplay na minha vida, eu quero mais é que os caras, ó... Entendeu? E detalhe, ó, eu gostava do primeiro álbum deles, cara, eu não consigo mais ouvir, ver, eu mal hoje riso. Os dois primeiros são muito legais, o Parachute e aquele Arnosh, não, mas aí é outra, eu, por exemplo, eu consigo separar a pessoa jurídica do coisa. Por exemplo, os casos do Coldplay são malas, mas eu consigo ouvir os dois riscos. Teddy Nugent, por exemplo, é um dos piores seres humanos, um dos caras mais horrorosos, mas eu gosto dos discos, eu consigo separar. Agora, você já não consegue mais, né, Marcos? Depende do caso, assim, foi uma coisa muito direta, os caras foram, ali foi uma implicância, entendeu? Uma implicância, assim, agora, para o Teddy Nugent, eu não consigo também, não. É, não, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço numa boa, eu ouço os discos do Michael Jackson, ainda, né? Michael Jackson, sim, Michael Jackson. É, eu ouço, olha esse pessoal aí que foi cancelado, aí, eu ouço. Meu amigo, bom, cancelamento é comigo mesmo, já tentaram me cancelar um monte de vezes, eu sempre falo, meu amigo, você quer cancelar alguma coisa minha? Cancela os meus boletos. A gente também. Cancela os meus boletos. Marcos, muito obrigado pelo bate-papo, que sensacional, você é um profissional de primeira, um cara genial, articulado, e que sabe se expressar, e isso é cada vez mais raro no Brasil que a gente vive, cara, eu desejo a você toda a sorte do mundo, um abraço e muita saúde, tá bom? Pô, você, pô, fico muito feliz com as suas palavras, você é um cara muito honesto nas suas opiniões, respeito muito, então, pô, ter o seu clima é muito importante, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, e fiquem ligados aí, porque eu tô sempre soltando novidades, vou lançar um canal no YouTube novo, tem mais coisas... Ah, vai, é? É, vai, vai, fala um pouco mais a respeito disso, quando, quando começa? Duas coisas que são, três coisas que são legais, eu vou começar o podcast da Rádio Mix, que vai falar sobre a relação da imagem com a música, mas também eu vou dar dicas de fotografia, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, vai ser muito interessante, sim, num podcast solo com convidados, vai ser bem legal isso aí, eu tô, já comecei a gravar, inclusive gravei até um com o André Esquice como convidado, eu já gravei alguns episódios e vou lançar em breve, tô trabalhando no meu canal no YouTube novo, que vai ser um canal também que vai misturar conteúdos de história da fotografia, da música, shows, bastidores, e eu também vou contar histórias sobre essa minha trajetória, vão ter bastidores dos trabalhos de agora, vou fazer lives e projetos também com o que tá acontecendo agora, e tô trabalhando no meu próximo livro, que vai se chamar Icônicos, e esse livro, ele, o conceito dele é em cima dos artistas Icônicos do mundo, do mundo inteiro, né, então eu tô fazendo uma relação de países e relacionando esses países com o meu acervo, então assim, vai ter gente do mundo inteiro, de verdade, do globo, entendeu, isso, tô procurando agora, eu tô, já, já relacionei 40 países, nessa lista, eu já tenho artistas Icônicos de 40 países, e agora, tô seguindo essa curadoria, em breve, depois que eu não tiver novidades, eu te aviso, de repente a gente faz uma outra aí, eu te aviso. estaremos aqui. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Regis. O teu áudio tá até legal aí com esse novo equipamento aí, viu? Ah, tá vendo, cara, você não teve, né, você tem que ser mais simpático com as pessoas, aí você ganharia presente, não tem que ser simpático com ninguém, vai, você não tem um, porque se você é simpático, alguém pode ter uma rumana no cabelo, vai, não, 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 nada disso, eu já tenho uma simpatia natural. Meu amigo e minha amiga, você acabou então de assistir a esse papo sensacional com o Marcos Hermes, com a presença aqui do Paulo Barão, quero agradecer ao Rodrigo Bat, que é o nosso diretor de áudio e vídeo aqui, que promove, que consegue fazer com que tudo isso aqui funcione, e também ao Fábio Cristianini, que é o nosso diretor de marketing estratégico, e eu aguardo você, meu amigo e minha amiga, para um outro momento, um outro entrevistado, outro convidado que nós teremos aqui no nosso canal, tá? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe como faz, e adquirir o livro do Paulo Barão, Rock on My Dream, cheio de histórias mirabolantes, e não esqueça também de adquirir o livro do Marcos Hermes aqui com exclusividade, com desconto sensacional, clica aqui no link, preencha o cupom de desconto com registrado, eu indico, e você vai ter acesso a um mundo de imagens simplesmente maravilhoso, tá bom? Então, um abraço, saúde para vocês, para a família de vocês, para todos, e para os seus amigos. até a próxima.